Olá pessoal da GitaPlayer, é um prazer estar aqui com vocês, eu vou mostrar 5 ideias sobre um G dórico, cada uma dessas ideias está baseada em uma das 5 posições de reposições tradicionais ou de escala em cima da escala, então vai ser o seguinte, a primeira frase está em cima desse G dórico, a segunda aqui, a terceira 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 aqui. O que é isso? Lento O que é isso? 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 O que é isso?